Muito bem, Galete, mais nada comentem aqui de quem você está a favor nessa história. Nádia? Felipe Sertanejo? Da Mulher do Sertanejo? E aí? Vocês vão ver o vídeo e vão comentar o que vocês acham. Olá, adores do canal Hot Notícias Pessoal. Vamos falar aqui de Nádia Pessoa mais uma vez e Felipe Sertanejo. Resolveu falar sobre Nádia e a mulher dele também. Então esse vídeo é tipo dois vídeos em um, né? Então merece dois likes? Não, brincadeira. Acho que não dá para dar dois likes, mas de qualquer forma eu peço a você sim esse like. Se inscreve no canal porque aqui nós separamos sempre as notícias mais quentes mais ou menos e frias nem pensar apenas as hot. Galera, é o seguinte, vamos aqui direto reto ao que Felipe Sertanejo falou sobre Nádia, ok? Eu achei que ela estava passando um pouco do ponto. Sem querer eu falei isso para o Kaique, pois se acontecesse a mesma situação com a minha esposa, eu não iria gostar. Foi o que disse Felipe Sertanejo começando. No dia seguinte eu pensei se eu tinha misturado as coisas e bati na tecla para que não falassem mais sobre o assunto. Mas preferiram bombardeá-la com isso e querendo ou não, foi o que aconteceu e acarretou para a expulsão dela. Ele ainda seguiu em relação àquele assunto, né? de que a Nádia gostaria de encontrar coelho aqui fora. Que fique claro que eu não quero encontrar você. Você é a última pessoa do mundo que eu gostaria de encontrar. Não fica triste, mas eu não quero. Sou muito bem casado e amo minha esposa. E agora vamos ver o que disse Lucilene, a esposa de Sertanejo. Eu dei muita risada quando vi ela dando em cima dele, porque eu boto a mão no fogo pelo meu marido. Quando o marido dela foi nas redes sociais, tentou distorcer a imagem do meu marido. Só mostra o casal que eles são. Um casal que gosta de causar o vitimismo. Eles são dissimulados e ela tenta fazer aquela carinha de vítima da sociedade. Ninguém é vítima da sociedade. Não existe isso. Um caso que nem psiquiatra ou psicologia explica. Talvez seja um caso espiritual ou de procurar uma igreja para falar com Deus. A pessoa se incomodou com o meu marido, mostrando uma foto da família. Você vê que a pessoa tem tanto problema dentro de si para resolver que ela se incomoda ao ver uma família feliz. É, realmente. Ela realmente detonou aí a Nádia nessas palavras, né? E você, o que pensa disso tudo? De quem você está a favor? Nádia? Sertanejo? A mulher dele? Enfim, comente aqui. Deixe seu like para o vídeo. Se inscreve no canal. O seu like é para o vídeo, ok? Não porque cada um falou. Enfim, apenas estamos aqui registrando o que foi dito, ok? Deixe seu like. Repito. Se inscreve no canal. Notícias dos famosos. As tentas ferventes borbulhantes aqui no canal Hot Notícias. E aí E aí